Sempre que esse bolo de limão com mirtilo aparece nas minhas redes sociais, vem alguém me pedir a receita. Esse bolo não é recheado como muita gente pensa. Os mirtilos explodem na massa e deixam o bolo bem molhadinho. A receita é tão simples que você vai querer ir no supermercado hoje mesmo buscar os ingredientes e fazer essa delícia. Nós vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma colherinha de café de fermento em pó e meia xícara de suco de limão siciliano. Pode ser de supermercado, pode ser da fruta. E claro, mirtilos, uma quantidade tanto para decorar quanto para colocar na massa. Na batedeira nós vamos bater os ovos, o óleo, o açúcar e o suco de limão. Depois adicionamos a farinha e o fermento e mexemos tudo com uma espátula delicadamente, com jeitinho, até a massa se homogenizar. É hora de untar a forma. Eu estou usando aqui óleo e um spray. E se a sua forma tiver assim alguma texturinha, um pincel pode ajudar para encher aí esses buraquinhos. Depois adicione os mirtilos espalhados aí por toda a superfície do bolo. Esse trucão aí de bater a forma no balcão é para o ar sair todinho da massa, ó. Vocês estão vendo essas bolinhas de ar? E também para a massa preencher os buraquinhos da forma. Com o forno pré-aquecido a 180 graus, nós vamos assar nosso bolo entre 25 a 30 minutos. Mas você tem que ficar de olho até ele ficar bem douradinho. O cheiro de limão está invadindo aqui a cozinha, gente. Está muito cheiroso. Espera o bolo esfriar um pouco, mas não completamente. Para desenformar é mais fácil quando ele ainda está um pouco morno, sabe? Olha que lindo que fica. Olha essa textura, gente. O bolo fica muito fofinho. A cobertura desse bolo é tão cremosa que parece um mousse. E vocês acreditam que ela nem vai no fogo? Pera, pera, pera que eu já vou mostrar como é que eu faço. Em um bowl, a gente vai colocar uma lata de leite condensado e meia xícara de suco de limão siciliano. Na verdade, você vai acrescentando aos pouquinhos o suco, né? Até você ver que essa mistura engrossou. É sério, se você sabe alguma explicação científica, alguma explicação física para isso, me conta, porque eu juro que não é truque de adição. Eu estou mexendo, mexendo, mexendo e a cobertura vai engrossando sozinha. E agora, para finalizar, não tem mistério nenhum, né? É só acrescentar a cobertura, decorar aí do jeitinho que você quiser, no caso com os mirtilos, né? E para finalizar, eu coloquei umas raspinhas de limão para deixar um cheirinho mais cítrico no ar, sabe? Quando a gente chega perto, assim, do bolo, fica... Nossa, um cheirinho muito bom, muito fresquinho. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aquele like do amor. E se você fizer a receita, não esquece de postar e marcar lá, Bruna com dois Ns no Instagram. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!